Imagine que você fazia parte do grupo dos heróis, porém, em um triste dia você acaba sendo expulso da equipe, mas pra compensar você consegue as mais poderosas companheiras possíveis, se tornando um domador rank S. Pois é, hoje veremos o anime do domador de feras, Ren. Então, bora pro recap. Ren, um jovem domador de feras, recebeu a triste notícia de seus companheiros. Ele estava sendo expulso do grupo dos heróis, algo que o deixa muito triste, não somente por ser expulso, mas pelo modo com que eles o trataram. Depois de conversar com algumas crianças que adoravam seu poder de domador, o jovem decide que irá se tornar um aventureiro, e como sempre, o jovem vai pra uma guilda pra se registrar. Chegando ao local, ele conhece Natalie, a recepcionista do lugar. Logo após, ele pergunta à mulher se poderia explicar a ele sobre o que era um aventureiro. E assim, a mulher explica os níveis existentes, sendo classificados com rank F ao rank S. Logo após a explicação das regras, a mulher dá a ele alguns equipamentos, e começa a explicar sobre o exame de entrada. Então Ren revela ser um domador de feras, deixando a mulher preocupada com ele, o fazendo lembrar da humilhação que sofreu mais cedo. Depois de registrado, Ren parte pra realizar seu exame de entrada. Ele terá que eliminar 10 goblins, e coletar 20 ervas medicinais. Esse era o requisito mínimo pra que Ren se tornasse um aventureiro. Logo após terminar seu trabalho, Ren junta as pedras que dropam dos goblins, e quando estava prestes a voltar pra guilda, o rapaz ouve um grito vindo da floresta, e vai correndo até o local, onde encontra uma jovem sendo atacada por um tigre assassino de rank D. Ele tenta ajudar, mas sua adaga quebra ao acertar o monstro, que muda seu ataque pra Ren. A jovem que estava em apuro se revela uma grande lutadora, e acaba com o urso com apenas um golpe. Ou seja, a mina é literalmente o Mike Tyson dos animes. Então Ren começa a nos explicar sobre as espécies supremas, que basicamente são criaturas de alto rank com poderes extraordinários. A jovem que ele tentou ajudar era um espírito de gato, uma espécie que estava em extinção, e era uma das mais raras. Pois conseguiram se adaptar e usar força física, por não terem aptidão pra uso de magia. Depois de usar todas suas forças, a jovem desbaia, e Ren a ajuda dando algo pra ela comer. Então ele explica que estava no meio de seu teste pra se tornar um aventureiro, e a espécie suprema se apresenta como Kanade, uma jovem que estava em viagem procurando aventuras. Após isso, os dois começam a caminhar juntos, e Ren conta a ela sobre sua difícil situação, e sobre a expulsão do grupo dos heróis, deixando Kanade pistola com os mesmos. Pois Ren era uma pessoa gentil e amigável, e estava longe de ser um inútil. Com isso ela pede que Ren adome, e assim os dois fazem um contrato, e iniciam sua jornada juntos. No dia seguinte, Ren vai novamente à guilda, onde finalmente é aceito como aventureiro, com seu rank sendo o rank F, além de receber uma pequena recompensa pelo trabalho. Então ele se encontra com Kanade, pra contar sobre sua aprovação. Notícia essa que a deixa feliz. Enquanto conversavam, um homem estranho aparece zombando de Ren, deixando Kanade pistola novamente. Com isso ela diz que Ren era muito mais forte que o homem, que o convida pra uma quebra de braços, que teria como prêmio a própria Kanade. Assim os dois ficam apostos, e quando é anunciado o início, Ren derrota o vilão facilmente, o que o deixa muito surpreso, fazendo com que Kanade explique a situação pra ele. Basicamente, quando se doma uma espécie suprema, suas experiências e poderes podem ser usadas por seu mestre. Ou seja, um poder muito roubado que Ren recebeu. Assim também até eu. Tipo, do nada o cara recebe um poder OP desses. Vou ter que virar um domador também. Os dois então saem em uma nova missão, onde encontram um senhor sendo atacado por alguns bandidos. E como Ren é uma boa pessoa, ele parte pra ajudar o homem, derrotando todos os bandidos com facilidade. Após ouvir do velhinho sobre os mandantes dos bandidos, Ren decide acabar com todos eles. Então ele Kanade começa uma nova jornada. Quando finalmente chega ao local do esconderijo dos bandidos, Ren usa contratos temporários em várias abelhas, que tinham um veneno paralisante com a intenção de acabar com os bandidos. Na cena seguinte, vemos que dois integrantes do grupo dos heróis haviam fugido, dos mesmos bandidos que nosso prota derrotou mais cedo, e começam a humilhar um outro domador de feras que se juntou a elas na missão. Voltamos pra Ren, que com a ajuda das abelhas conseguiu imobilizar todos os bandidos da organização presas de ébano. Porém, alguns momentos depois, alguns rei lagartos que são monstros rank C começam a sair de dentro da caverna, e atacar os aventureiros que vieram ajudar a prender os bandidos. Porém, Ren, agora muito mais poderoso, consegue junto de Kanader lutar em igualdade contra os monstros. E ele começa a se lembrar de alguns dias antes, onde o coitado era um simples domador, e se alegra por ter feito um pacto com Kanader. Logo após, os dois saem do local machucados, porém conseguiram derrotar os monstros. Deixando todos ali presentes felizes. Mas à noite, após conseguirem um quarto pra dormir, Ren vai até a guilda junto de Kanader, onde recebem uma promoção pra Rank E, pois conseguiram derrotar a famosa facção de bandidos. Além de receber uma generosa recompensa pelo trabalho, conseguindo comprar alguns equipamentos e finalmente indo até a pousada. Lá eles fazem uma confusão, pois Ren não queria dormir junto de uma garota, já que o garoto é um virjão. Mas depois de muita insistência de Kanader, o jovem aceita. E mano, já chega de prota fresco, né? Cadê a atitude, meu rapaz? Com isso, Kanader começa a recordar de seu passado não tão distante, onde as pessoas que se aproximavam dela tinham apenas interesse no que ela era por fora, e não por sua pessoa. Porém, Ren a ajudou de bom grado e sem pedir nada em troca. Isso a deixa muito feliz. No dia seguinte, a dupla pega uma missão especial, que consistia em expulsar uma ruaceiro que estava impedindo as pessoas de atravessarem uma certa ponte. A recompensa seria de cinco moedas de ouro. Assim, os dois partem em direção à ponte. E chegando lá, descobrimos que aquela era uma ponte especial, pois era a única que ligava o continente central do continente do sul. Depois da explicação, um enorme dragão aparece e lança uma rajada de vento na dupla, e logo se transforma em uma espécie de dragonoide humano, e pede pra que Ren e Kanader sejam seus oponentes. Ela era uma das espécies supremas, então a luta se inicia, e de início se mostra difícil pra nossa querida dupla. Porém, depois de trocarem alguns golpes, ele usa uma espécie de passarinhos venenosos e consegue neutralizar a garota. Essa foi boa, passarinho que usa veneno paralisante, conseguindo vencê-la a partir junto deles. Com isso, Ren reporta a Natalie, que concluiu a missão, deixando a mulher surpresa. Com isso, a garota se oferece pra se juntar ao grupo, e depois de muita relutância, eles aceitam a jovem, e a dragonoide também faz um contrato com Ren. Mas à noite, vemos os heróis novamente. Eles estão passando por maus bocados, pois, além de seu trabalho, eles também têm que carregar as suas bagagens, algo que Ren era o responsável antes. Com isso, o líder dos heróis propõe que eles convidem Ren novamente pra o grupo, e quando eles terminarem a missão, o abandonarão novamente. No dia seguinte, a primeira missão do novo trio formado foi eliminar Slimes, Monstros de Rank F que qualquer um pode derrotar. Por isso, todos os aventureiros e magos os ignoravam, fazendo com que a espécie aumentasse cada vez mais, ao ponto de estragarem muitas plantações dos fazendeiros. Durante a missão, Ren nos mostra uma nova habilidade, Assimilação. Uma habilidade que permite o usuário transferir um pouco de sua alma e consciência pra animais. Ele a usou pra encontrar mais Slimes. Chegando ao local, Tanya pede pra que Ren tente usar magia de fogo, e ele o faz, conseguindo exterminar milhares de Slimes. Com isso, ele começa seu treino pra dominar magia, com Tanya, a Dragonoid, sendo sua mestra. Depois de muito treino e completar a missão, Ren e seu grupo vão até a guilda fazer o relatório, onde Ren recebe uma boa recompensa pela eliminação dos Slimes. Mas à noite, após o jantar, Ren, a pedido de suas companheiras, conta a elas sobre seu passado, sobre seu aprendizado de domador de feras, e revela que sua cidade não existe mais. Então ele diz que em um triste dia, quando estava voltando de seu treinamento de domador, ele percebeu os céus em chamas, e quando chegou à sua vila, tudo estava destruído e queimado. Eles haviam sofrido um ataque de um monstro, e Ren foi o único sobrevivente. Com isso, ele foi levado até uma pousada por alguns aventureiros, onde ele trabalhou pra se sustentar, até o dia em que ele entrou pra o grupo dos heróis, pensando que poderia fazer a diferença. Porém, ele foi usado e descartado por eles. Pois é, os caras foram descartar logo o prota da história. Provavelmente vai dar merda pra eles no futuro. Assim, suas parceiras o consolam, e dizem estar orgulhosas de seu mestre, por ser uma pessoa tão gentil, e ficam muito bravas com os heróis por usarem seu mestre. No dia seguinte, o trio vai novamente em outra missão. Dessa vez, eles terão que eliminar alguns orcs, que são monstros Rankier. Com isso, o grupo elimina vários deles com facilidade. Porém, por um deslize de Tanya, Ren acaba se ferindo, mas por sorte ele consegue usar magia de cura. Mas isso deixa Dragonoid com a consciência pesada. E enquanto Ren e Kanady vão até a guilda reportar sobre a missão, ela fica sozinha pensando sobre seus atos. Porém, Ren chega ao local, e a perdoa por mais cedo, dizendo que basta ela ser mais cautelosa da próxima vez, pra que isso não aconteça novamente. No dia seguinte, o grupo estava voltando de uma missão, quando de repente encontram com o grupo do herói. Ou seja, teremos finalmente a vingança de Ren contra os heróis arrogantes. Mas, infelizmente, isso vai ficar pra uma segunda parte. E como sempre, caso queira acompanhar a parte 2, e ver ótimos recaps de vários animes, deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Porque hoje eu vou ficando por aqui. Valeu, e fui!